LORIN PROTA Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Vem com a furacão Se é Felipe LORIN PROTA Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Se é Felipe, Nayara Zé Vida E sai do meio E sai do meio